Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como excluir o e-mail do Gmail no celular. Para isso, vamos abrir o app do Gmail. Pessoal, a primeira coisa que eu vou mostrar é como excluir um e-mail que você tenha recebido, que esteja na sua caixa de entrada. Para fazer isso é bem simples. Escolha o e-mail, aperte, segure um pouco e salte para selecionar e aparecer essas opções. O primeiro ícone é para arquivar, o segundo é para excluir e o terceiro é para marcar como lido. Vamos apertar no segundo ícone de excluir. Pronto pessoal, o e-mail foi apagado. Pessoal, se você quiser aprender a como excluir todos os e-mails do Gmail de uma só vez, eu vou deixar o link do meu tutorial mostrando como fazer isso. Bom pessoal, agora eu vou mostrar outra coisa que talvez seja realmente o que você esteja procurando. Eu vou mostrar como remover a conta do Gmail do seu celular. Para isso, aqui mesmo no Gmail, vamos clicar na nossa foto de perfil. Note que eu tenho vários e-mails do Gmail, e eu vou mostrar como retirar qualquer um desses. Agora, atenção, nós não vamos excluir a conta em si, ela vai continuar existindo. Nós só vamos remover ela do nosso celular. E para fazer isso, vamos clicar em gerenciar contas. E aqui é bem simples, selecione o Gmail que você quer remover, e depois basta clicar em remover conta. Pronto pessoal, a conta foi removida do celular. Bom pessoal, basicamente é isso, espero que eu tenha te ajudado. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Curta o nosso Facebook e nos siga no Instagram. Até o próximo vídeo.